Precisa cancelar o seu cartão de crédito? Então fique ligado, que no vídeo de hoje nós ensinamos algumas formas de se fazer isso. Então, continue assistindo. Quando bloqueamos um cartão, esse é um processo que pode ser desfeito, seja por perda, roubo ou qualquer outro motivo que você precise de um tempo. Agora, cancelar um cartão de crédito é algo definitivo. E se você quiser voltar a ser cliente do banco, vai ter que passar por uma nova análise e tudo mais. Ou seja, você é um novo cliente do banco, salvo em caso que o banco mesmo cancelar o seu cartão e emitir uma segunda via. Então, para reforçar, se você cancelar o cartão de crédito, você não será mais cliente do banco. Você pode bloquear o seu cartão, se preferir, por um tempo determinado. Lembrando que bloqueio, você não pode fazer nem transações, nem pagamentos. E antes da gente continuar com as dicas, eu tenho um convite para você. Que tal se inscrever no nosso canal e ativar o sininho? O botão está aqui embaixo. Você não perde as novidades do universo financeiro aqui no nosso canal. Então, conheça as formas que você pode cancelar um cartão de crédito. O mais indicado é ligar para a central de atendimento do seu cartão. Esse número fica no verso. Ligue e vá para a opção cancelamento ou falar com o atendente. Cartões de bancos digitais podem ser cancelados via aplicativo. Basta chamar um atendente no chat e pedir o cancelamento. Caso você tenha acesso a uma agência bancária, preferencialmente onde o seu cartão foi emitido, você também pode pedir o cancelamento presencialmente. O banco é obrigado a cancelar o seu cartão de crédito assim que pedir. Caso haja alguma resistência, anote o protocolo e entre em contato com a ouvidoria do banco. Caso ainda tenha alguma dúvida, manda para a gente. Nós vamos te ajudar nessa ou qualquer outra dúvida que você tenha sobre o universo financeiro. Porque você já sabe, né? Nós descomplicamos os bancos. Até a próxima dica! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho